Oi meu povo, doente quanto com a Ajusta de volta com mais um vídeo aqui pro nosso canal Meu povo, esse vídeo vocês vão ver uns trechos, né, da preparação aí da Thaís Sobre a fazer na maquiagem e tal, toda a preparação pra sessão de fotos, né, pro Aldo Thael Eu mostrei um pouquinho, né, ontem e vou terminar de passar os trechos hoje Inclusive eles mostrando as alianças, apesar de ter fotos já, né Que eu já deixei as fotos aqui na nossa comunidade, né Porque já tava muito tarde já pra eu passar o vídeo e tal Eu falei assim, ah, eu vou deixar só as fotos aí pra galera estar atualizada, tá bom É isso aí meu povo, se você não é inscrito, né, aproveita, se inscreva Vem fazer parte dessa família aí que tá crescendo rumo aos 6 mil inscritos aqui no nosso canal É, vamos fazer parte dessa família aí que tá crescendo cada dia, tá bom Estou shining Ó a sorte que ela tá demorando Enquanto isso, ó Já Eu gosto mais daqui de fazer lá, hein Não acho que só esse que tá mais escuro que esse, um pouquinho de nada, hein Aqui nessa parte de lá Aqui nessa parte de lá Aqui no meio, pô Só o puxado Sobrancelos e cílios Quase pronta, gente O trauma da Thaí, gente É isso É badeia Ah, disse que não ia, né, safadão Não é maquiagem Não é maquiagem Não é maquiagem Não é maquiagem Ah, não tem, né Então não bota não, hein Agora eu vou precisar que você fique aqui Sobrancelha, né Não, pra fazer o puxadinho Tá Você vai ter que Tapar, tapar Você sabe, né, o cantinho aqui do olho Não pode mexer muito Não, pra fazer o puxadinho 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 E agora? E agora? E aí E agora? E aí E aí E aí E aí Uau Nossa Essa porra! Meu Deus, né? Que trem! Só pra pedir um anjo. Deixa, deixa eu começar. Até esse, mano. Gosta assim? Gosta. Deixa eu começar. Já tô de mediferença, né? Fé? Fé, sim. Fé, sim. Fé, sim. E pra cá? Nossa, que lindo. Acho que é uma coisa que é um rosa. Meio nude, mas eu começo com rosa. E um gloss, né? Tipo assim, ó. Né? Tipo isso aqui mesmo. Boca contornada com esse negócio aqui, né? Não acho que ficaria bonito. É? Você já puxou esse? Acho que esse daqui tá mais forte, tá? Eu já puxei um pouquinho. Disse não basta mesmo. E esse daqui tá mais forte, né? Um ponto assim. Tchau. Tchau. Eu já puxei meu pai lá. Tchau. 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 Acho que só aqui é, rapaz, a parte aqui, não é não? Estou subindo aqui, é só aqui, ó. Precisa evitar mais, eu tinha um pouquinho de vegetação, não tinha nada. O alto, não é embaixo não, não é alto. Não, eu diria, esse que está menos. Acho que não. É, agora aqui, ó. Esse está mais que esse, ó. Está vendo? Ou tu não está vendo não, né? Tu está cego, pô. Esse aqui, está mais que esse aqui, ó. Ou tu não está vendo não, né? Muito bem. Está com olho no cu. Olha, eu mexendo nas coisas. Tu viu o que eu estou te falando? Tu ainda não viu, né? Repara aqui, pô. Olha aqui, ó. Tá vendo que esse está até aqui? Ah, tá. E aqui não está. Só isso. Não pode aparecer nada aqui nessa bíblia, né? Se não, daqui a pouco o cara... Apaga. Isso, no alto. Pronto. É isso. Era isso mesmo. Agora, só vamos chamar por aqui embaixo. Deixa eu... Achei bem que eu vou botar até vermelho porque ele é bom também. Ah, não. Mas eu não gosto. Tem negócio, né, de bater vermelho? Ah, eu até gosto, mas não estou no rádio não. Tchau, tchau. Gente, agora... A pena de tirar essa maquiagem. Fotos prontas. Vai ser difícil escolher, viu, gente? Cada foto linda, né, amor? Não só fotos prontas, como agora... Novos bombolês. Mano, cadê? Olha como é que ela está novamente. Fora meu dedo queimado. É, tá super lindo pra tirar foto. Nossa, tá muito. Olha aqui, gente. Queimei a mão.